Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz, por isso estou a vir Também quero viajar nesse balão Nessa tarde, dessa terça-feira, dia das crianças A Rádio Alternativa fez a distribuição de brinquedos Pelas ruas da cidade, em alguns bairros Fala a partir de agora, quando a Flores Ela que é apresentadora do Comando Jovem Esteve em frente junto com a Lu Rodrigues Da arrecadação desses brinquedos Qual é a análise que você faz desse ano Dessa entrega para as crianças? Olha, cara, foi maravilhoso Foi extraordinário Foi o que a gente já imaginava Porque a gente já sabia que teria festa lá no Betis No Lago Betis Muitas crianças estariam lá Mas também teve as crianças em casa Que a gente conseguiu, né? Estar passando e estar deixando uma lembrancinha Para essas crianças Eu sou muito agradecida E desde já fico com meus agradecimentos A todos os apoiadores que colaboram Que acreditam em nosso trabalho, né? Que sempre, todo ano, estão com a gente aí A gente fala com a Lu Rodrigues Apresentadora do Show da Manhã Lu, sucesso durante a programação, né? Tivemos aí sorteio de brindes De brinquedos O pessoal realmente participou Para ganhar esses brindes Pois é, Carla A você Também a todos que estamos assistindo Graças a Deus Foi um grande sucesso Apesar que esse ano Foi uma forma diferente Da gente estar presenteando as crianças Não foi da mesma forma Como todos os anos Que a gente sempre faz Mas foi muito gratificante Graças a Deus Nós tivemos bastante presentes, né? Sorteamos bastante no programa Show da Manhã Também no programa da Ana Flores Que é no programa Comando Jovens E depois também, né? Nós saímos às ruas E foi um grande sucesso, né? Podemos ver, né? Nós vimos aí, né? O rosto das crianças, né? Recebendo aí os seus brinquedos Importante ressaltar que essa festa Mesmo sendo feita aí De uma forma simbólica, né? A entrega desses brinquedos Só é possível graças a empresários E comerciantes que acreditam Na causa de vocês Com certeza Todos os anos, né? Esses comércios abraçam essa causa Porque é um custo, né? Até acessível A gente só não consegue Abraçar aí essas crianças Porque hoje mesmo Nós podemos comparar, né? Quantas crianças tem em nossa cidade Então quando a gente recebe Essa boa ação das pessoas Dos comércios A gente fica muito feliz Porque a gente sabe Que a gente junto Pode multiplicar mais Também quero viajar nesse balão Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão E aí